Só te lembrar uma aqui, uma aqui agora, muito bem lembrada essa, né? Sossego, se eu não me engano. O bom do Kelvin, que ele fala e vai lembrando, né? Não dá nem trabalho de perguntar, irmão. O que eu falei pra você? Porra, eu gostei da ideia pra pelo menos dar uma mijada. Vamos revezar, irmão. No sossego, deixa eu te contar essa, no sossego. Garoto novo, né? Sossego, é cada nome também. É, comunidade, né? Estivei descendo pra não sei o que, me deparei com um garoto novo. Só que tava de noite, eu não vi que ele tava armado. Eu abordei ele, eu abordei ele de noite, eu não vi que ele tava armado, tava muito escuro. Ele, pau, pau, deu dois tiros. Aí eu, dei dois tiros também. Um pegou, pegou no maxilar dele. No maxilar, ele caiu apagado. Pegou assim, de raspão no maxilar. Só que o 62, onde bate, né, cara? Já, 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 já. Deu aquele deslocamento de ar e já que tava apagado. Leva tudo. Eu achei que ele tivesse morrido, né? Fui lá correndo, peguei a arma, botei na cintura. Aí daqui a pouco ele... Por favor, não me mata, não. Aqui não tem bandido, não, filho. Aqui tem polícia. Você vai ser socorrido, tá? Se mantém... Mantém do jeito que você tá, não se mexa. Aí, blindado chegou. Aí, eu chamo blindado. Mais uma vez, eu tava como? Porque eu falo pra você. O blindado só vem pra socorrer, meu amigo. É o famoso SAMU. Pra mim, o blindado é o SAMU. Entendeu? Aí... Brincadeira, hein? SAMU preto. É. Aí, acontece. Quando chegou lá, socorremos o garoto, né? No dia... A história eu quero contar. No dia do depoimento, a mãe dele lá. Eu fui lá, contei a história, a versão, né? Que ele atirou, eu revidei. Socorri ele até o hospital. No caminho pro hospital, ele foi... Ele... Ele foi falando comigo, né? Que tinha acabado de entrar pra essa vida, tal. Eu falei pra ele, filho, faz o seguinte... É... Dá tempo. Você acabou de entrar. Você parece ser um garoto... Falei assim pra ver. Você parece ser um garoto inocente. Aproveita essa oportunidade que Deus tá te dando. Porque eu não vou mentir pra você, não, filho. Eu dei pra pegar. Pegou de raspão. Você deu sorte. Se deu, eu te elimino. Não deu. Não, eu sei, mas... Não tem mais. Você deu pra... Eu dei pra pegar. Deu pra matar, tomou pra morrer, né? Entendeu? Eu dei pra pegar em você. Agora, pegou de raspão, você deu sorte. Eu tô te socorrendo. Aproveita essa chance, cara. Aproveita essa chance. Fui conversando com ele, dando pro lado. Fui conversando. Ele com a boca aqui, né? O tiro pegou aqui, só que levou um pedaço do osso dele. Né? E... E ele falando com dificuldade. Aí, tá. Fui conversando com ele. Fui conversando de boa mesmo. Você não tá do meu lado, conversando. Aí, quando chegou no dia do depoimento, eu fui lá no depoimento. Aí, contei a história todinha. Pá, não sei o quê. Acabou. Você chega lá, conta a história. Vai embora. Vai embora. A mãe dele veio atrás de mim. Lá fora. Posso falar com o senhor? Com o senhor não, senhora. Só tem a minha idade. Não precisa chamar de senhor. Ela... Não. Eu queria te agradecer. Aí... Fiquei até mesmo assim, né? Eu queria te agradecer. Pô. Valei o filho dela, né? Eu queria te agradecer, meu filho. Sabe por quê? Meu filho contou tudo. Me contou tudo. Falou que o senhor socorreu ele. Que o senhor foi conversando com ele no blindado. E o senhor incentivou ele a sair dessa vida. Que realmente, meu filho, ele tinha acabado de entrar nisso. E ele... Olha o que ela vai... Olha o que ela me falou. Ele só entrou... Ele não precisa disso não, meu filho. Ele só entrou nessa vida... Porque ele ficava vendo os traficantes com as menininhas bonitinhas. E ele achou que ele era o máximo. Botar uma arma na cintura. Que ele ia conquistar um montão de meninos. Falei o que a mãe dele me falou. E ele me contou tudinho. Que o senhor socorreu ele. Que o senhor não fez nada de ruim pra ele. Que o senhor pegou ele com cuidado. Levou. Botou ele no hospital. E ainda aconselhou ele. Então, tô te agradecendo. Eu sou uma serva de Deus. Eu tô aqui falando que... Deus vai te reconhecer. Vai... Pô. Não daria que eu sair de lá emocionado. Saber que eu ajudei um garoto. Sim. Entendeu? Daquela forma. Aquele dia... Pô. Aquele dia pra mim eu ganhei o dia. Ganhei a semana. Ganhei o mês. Entendeu? Pelo reconhecimento daquela mãe. E o bacana é isso. É isso que eu quero que as pessoas vejam. Que a polícia ela mata sim. Ela mata pra se defender. Mas ela tá ali também pra aconselhar. Pra mostrar o lado certo. Não vai quem quer. Porque eu sei que tem muito garoto que eu já falei isso. E quando saiu dali... Ih, isso é um bobão. Ih, isso é um bobão. Agora tu vê. Fala isso pra mim. Vou ficar um tempinho, vou pra rua e ainda vou... Tá entendendo? Isso aí, pô. Amanhã eu vou dar tiro nesse bobo ainda. Como eu já fui depor, né? E o cara me olhando, me encarando, me encarando, me encarando. E me olhando de cara feia. E ficava assim, né? Que a gente senta aqui pra depor. Aí fica o advogado aqui. A juíza, promotor, todo mundo aqui em cima. E eu olhava pra trás e ele... Aquilo foi me indignando, cara. Que absurdo. Entendeu? E assim, hoje em dia, tu acha que... Tu acha que o velho quer se salvar? Tu acha que ele quer se consertar? Não quer. Entendeu? Não quer, grau. Não quer. Se tiver a chance, você não vai usar, né? Hum. Você já não vai usar, né?